Na Afins, temos soluções inovadoras e uma delas é o Afins Recebíveis 360. A ferramenta ideal para fazer sua antecipação de recebíveis de qualquer maquininha com a Afins. Com ela, você tem operação fácil e segura, dinheiro rápido e direto na sua conta e ótimas taxas. E ainda faz a gestão inteligente das suas solicitações, reunindo toda a sua agenda de recebíveis em um só lugar. Quer saber como funciona? É só baixar o app ou acessar nosso portal e fazer seus cadastros de usuário e estabelecimento. Na plataforma, é possível ver o valor disponível para antecipação de diversas maquininhas e simular uma cotação. Se você estiver de acordo com as condições, basta confirmar a operação e pronto! Com apenas três cliques, o crédito cai direto na sua conta de forma rápida e segura via Pix. Com a Afins Recebíveis 360, você consegue acompanhar o status de todas as operações realizadas e, se quiser, pode solicitar a programação de antecipação automática, fazer a gestão dos usuários cadastrados na plataforma e dos estabelecimentos vinculados ao seu usuário e alterar seus dados sempre que precisar. Tudo isso bem fácil na palma da sua mão. Viu como é simples? Cadastre-se agora mesmo e faça sua antecipação de recebíveis com a Afins. Afins Recebíveis 360. Antecipação fácil e sem burocracia. Tchau! Tchau!